Olá pessoal do Faturando na NET, tudo bem com vocês? Estamos aqui minha gente, neste sábado 26 de janeiro, 17 horas e 15 minutos para estar trazendo para o canal uma nova simuladora de mineração para rublos a MegaRub, ela está oferecendo aí no cadastro 5 rublos em capacidade de mineração ela só trabalha com a Payer, é necessário você ter uma carteira na Payer na hora de você se cadastrar, basta você preencher com a sua carteira e clicar em entrar o mínimo de saque desta simuladora de mineração é de apenas 1 rublo estatística da plataforma, temos aí até o presente momento 828 pessoas registradas a reserva do projeto supera 50 mil rublos e já temos aqui alguns comprovativos de pagamento o programa de parceria oferece 7% sobre o montante do investimento dos seus indicados e a plataforma paga no modo free está dizendo aqui que os pagamentos são instantâneos e sem comissão beleza? vamos aqui a parte de estatística do projeto para mostrar para vocês temos aqui os últimos pagamentos e os últimos depósitos o mínimo de depósito é de apenas 10 rublos a plataforma tem 3 modos de investimento o modo inicial que dá até 60% ao mês mostra aqui 5 rublos que é concedido no modo free o modo normal que paga até 70% ao mês e o modo máximo que chega a 80% ao mês a mineração é iniciada instantaneamente após o cadastro eu tenho aqui já 1 centavo, registrei há poucas horas atrás é necessário você estar recolhendo o montante que você minerou vou clicar aqui em recolher meu balanço já completou aqui 1 rublo eu não fiz nenhum investimento na plataforma em mineração de aceleração você pode estar aí fazendo um investimento lembrando que a plataforma é em russo é necessário você, de preferência, estar utilizando o Google Chrome para fazer a tradução então, conforme mencionado, o mínimo de investimento é de 10 rublos no modo inicial o modo normal, o mínimo de investimento é de 500 rublos o modo máximo é de 1000 rublos além disso, você tem aqui a possibilidade de estar clamando o bônus que varia aí que pode atingir até 5 centavos de rublo a cada hora o bônus é emitido uma vez a cada hora basta você clicar em um dos dois banners aqui mencionados na plataforma você não precisa estar visualizando a página esperando a página carregar por completo você pode fechar e posteriormente você clica aqui em recolher o bônus nesse caso eu consegui aqui 3 centavos de rublo na forma de bônus está dizendo aqui, informando melhor dizendo, a próxima hora para poder estar clamando na plataforma então você pode estar rapidamente aumentando o seu saldo da balança para poder fazer o saque então vamos a retirada retirada de fundos para saber se realmente a plataforma está pagando disponível para pagamento um rubro a plataforma só paga montantes inteiros temos aqui encomendar pagamento vou clicar em encomendar pagamento pede para preencher este campo ou seja, com o montante que eu tenho de um rubro vamos clicar novamente vamos traduzir aqui para vocês para saber o que foi concluído o pagamento no valor de um rubro feito com sucesso eu vou na parte de estatística da MegaRub está dizendo aqui que o pagamento foi processado instantaneamente de um rubro e vamos verificar na minha carteira da PIR se realmente nos pagou ok pessoal, retornando aqui ao vídeo para poder mostrar o comprovativo de pagamento da MegaRub no montante de um rubro pagou instantaneamente sem qualquer problema sem fazer qualquer tipo de investimento então a plataforma paga sim no modo free beleza? retornando aqui a MegaRub agora que já sabemos que ela paga sem fazer investimento vamos fazer um depósito vou fazer aqui um investimento no modo inicial para mostrar para vocês como é que funciona vou preencher aqui com o montante de 10 rubros vou clicar em pagar pede para vamos traduzir aqui pede para confirmar esse pagamento vou clicar em confirmar já menciona aqui o plano no qual eu estou inserido e o lucro diário de 0,2 rubro então vamos clicar em confirmar serei redirecionado para a página da P para fazer a confirmação e já retorno o vídeo com vocês ok pessoal, retornando aqui a transação foi bem sucedida fundos creditados com sucesso retornando aqui ao escritório já foi atualizado aqui o meu rendimento diário subiu para 0,3 rubros o modo inicial já está aqui com 15 rubros e a renda mensal aqui estimada mais abaixo beleza aproveitando o vídeo também algumas pessoas me perguntaram sobre a Capital Off Capital Off também é uma simuladora de mineração para rubros essa plataforma já paga desde o final do ano de 2016 então já está mais de 2 anos pagando ela também concede uma capacidade de mineração no modo free 0,1 KHS de capacidade porém ela não paga no modo free ela precisa de investimento mínimo de 10 rubros para você estar sacando desta plataforma tá bom e o meu saldo aqui já é de 40 rubros temos aqui uma quantia também para poder estar obtendo basta clicar aqui em obter dinheiro está dizendo aqui que os fundos foram transferidos com sucesso para o saldo da conta principal então retornando aqui a minha conta o saldo aqui já passou para 51 rubros e vamos fazer uma retirada retirada de fundos para continuar a inserir aqui um código vamos digitar aqui vamos mandar temos aqui algumas opções vamos solicitar este pagamento pela payer eu tenho um montante de 51 rubros vamos tentar fazer a solicitação do montante total e clicar em payout a carteira já está configurada vamos ver se está pagando instantaneamente ou não withdrawal of funds fundos pagos vamos retornar aqui em my account meu balance foi zerado está aqui 0 rubro e vamos checar na carteira da payer mais uma vez para saber se está pagando tornando aqui mais uma vez ao vídeo temos aqui creditados 50 rubros e 52 cêntimos da capital off para instantaneamente sem qualquer problema beleza no mais eu vou deixar aí os links mais abaixo dessa nova simuladora de mineração para rubros da mega rub e também da simuladora capital off que vimos que continua pagando instantaneamente sem problemas há mais de dois anos essa simuladora de mineração para rubros capital off lembrando sempre gente que capital off e mega rub são hypes qualquer tipo de investimento em hypes envolve risco portanto nunca jamais invista aquele montante que for de fazer falta eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos vemos no próximo valeu valeu